Hora do Jantar Hora do Jantar Os sinos! Os sinos! Agora eu preciso ajustar o relógio Mas é só a Baba Flum O que quer dizer? A Baba toca o sino toda noite quando está na hora do jantar E como a Baba Flum sabe que está na hora do jantar? A barriga dela ronca O que? Quer dizer que eu venho acertando o grande relógio dos duendes Pelo ronco da barriga de uma fada? Sim! Pelo visto a barriga dela é incrivelmente precisa Está na hora do jantar Tchauzinho, Ben Até amanhã, Holly E a linda princesa viveu feliz para sempre E fim Hora de dormir, Holly Mas papai, a coruja ainda não piou Olha a coruja aí E o dragão feroz devorou a bruxa E todos viveram felizes para sempre E fim Hora de dormir, Ben Mas mãe, o relógio ainda não tocou Está tocando agora Boa noite, Holly Boa noite, Ben Desculpe fazer nos esperar Mas isso é fantástico Impressionante, olha só É mesmo? Bom, a roupa parece meio ensopada, na verdade Está maravilhoso Tão moderno e maravilhoso Estávamos dizendo como é importante pensar com cuidado no que você vai vestir Oh, acho que eu não penso nisso Hã? Ora, bônus Mas o que é isso? Ah, eu temia que isso pudesse acontecer Coisa traiçoeira, roupa mágica Papai palhaço Você está com limão na cabeça Eu não tenho nada a ver com isso Minha rainha que escolheu Isso é incrível Lindo Eu nunca tinha visto nada parecido É absolutamente genial Roupas que se autotransformam Eu nunca teria pensado nisso E ainda diz que não pensa no que vai vestir Você sabe mais sobre moda do que jamais saberemos E de onde vem essa sua inspiração? Ah, bem, ah... A conta, vai Você já pensou alguma vez em dar aula de moda? Ah, Baba Plum Poderia preparar algo para jantarmos, por favor? É claro, majestade Posso fazer tudo o que desejar Contanto que não leve cenoura, tomate e nem limão Ela é muito pesada Gastam mais força Viva! Ah, Baba Plum Mas que cheiro horrível Aham, pelo menos não tem mais ninguém aqui para ver isso Oh, Céus É você mesmo, Baba Plum? Sim, sou eu, Rainha Tiston Estou ensinando às crianças algumas regras das fadas Excelente E que regras você está ensinando? Primeira regra As fadas devem sempre andar bonitas Cabelo penteado Roupa arrumada E pele lindamente limpa Ah, é Eu estava mostrando às crianças o que não se deve fazer Segunda regra As fadas não devem nunca andar sem suas farinhas mágicas Já chega, Strawberry O Rei Tiston não está interessado em todos os detalhes Exatamente Você parece ter tudo sob controle, Baba Plum Por favor, continue Obrigada, Vossa Alteza Você notou que a Baba estava com um cheiro um pouco estranho? Eu achei que fosse a Joaninha Bom, onde eu estava? Você tinha gritado assim Uaaaaaah Paf Esse foi o som que você fez quando você caiu na lama Paf Obrigada, Strawberry Na verdade, isso encerra a nossa aula de hoje Foi uma aula muito brilhante Principalmente as partes de aventura Que bom que você gostou, Ben E obrigada por me resgatar Ah, é bom ter você de volta Cabelo penteado Roupa arrumada Pele lindamente limpa Eu quis dizer Dê uma olhada pela porta do sótão Ah Oh Outro mapa O X está no rio Vamos lá Esperem por mim Ah, voltamos para onde começamos Onde está o tesouro? Tio, o que diz o enigma? Ah, sobe e desce lado a lado Dentro desta coisa eu fui colocado Este navio sobe e desce E vai de um lado para o outro Isso, o navio Então é aqui que está o tesouro Isso mesmo, você desvendou E aqui está Ah Obrigado por ajudar a achar o meu tesouro Mas voltamos para onde começamos E o tesouro estava aqui o tempo inteiro Mas não nos divertimos? Sim, Capitão Barba Vermelha Eu com certeza me diverti Admito que foi divertido O importante é a diversão Quando se é um duende pirata E eu sou um duende pirata E neste momento preciso voltar às águas distantes Adeus, Tio Barba Vermelha Adeus, Barnaby Adeus, pessoal Adeus E sarvelas, Polly Erguer âncora Esfregar o convés Muitas de prata Vamos fazer este navio zarpar Quando eu crescer, eu quero ser uma pirata Eu também E eu E eu Você quer mais? Sem problema Cuidado, Babá Plum Oh, senhor duende Deixe de bobagem Geleinha, geleião Um pouco mais, então Babá Todas elas querem geleia Minha nossa Vamos ficar aqui o dia todo Vão ter que fazer muito mais Não, Babá Plum Mais, mais, mais Isso é raro, geleia A geleia está fazendo todo o caminho de volta Enxurrada de geleia Estou ouvindo alguma coisa O que é? Enxurrada de geleia O que estão gritando? Surrada e velha? Surrada e velha é o quê? Enxurrada de geleia Enxurrada de geleia Eu peguei minha corneta de volta Peguei minha varinha de volta E as formigas conseguiram geleia suficiente para elas É, o piano ficou um pouco quebrado Ainda bem que não é o meu piano Na verdade, majestade É o seu piano Eu estava indo entregar no castelo Tudo bem, papai O som está lindo Desde que só toque canções com notas altas Babá, tente o feitiço mais forte Eu poderia usar o feitiço do bar e a magia Mas ele só é usado para emergências reais Eu declaro isso uma emergência real Trovões e relâmpagos Vento do norte sopre Feitiços e mágicas Vamos logo e corte! Funcionou! Viva! Babá, olha isso! Cadê a nossa comida? Desculpe, mas tive que acabar com toda a mágica E isso inclui o nosso piquenique mágico Puxa, que estranho! A minha comida ainda está aqui Isso é porque ela não foi feita por mágica E por sorte, tem para todo mundo! Obrigada, Ben Mas, babá, você disse que as fadas não comem comida de duendes Ah, sim Obrigada por me lembrar, Princesa Holly Podemos nos divertir sem o piquenique Vamos sentar e apreciar a vista Estou com um pouquinho de fome Eu também Acho que nunca comi comida de duende Quer provar um pouquinho, rei Tisto? Obrigado, Ben Hum, comida de duende é deliciosa É mesmo Babá Plã tem que experimentar Tudo bem, sua majestade Já que é uma ordem real E aí vai outra ordem real Quando tiver um piquenique das fadas Sempre leve um duende Oi, Holly Oi, Ben Vamos sair para brincar, Holly? Desculpe, Fler Não posso sair para brincar hoje Por que não? É que Daisy e Poppy estão comigo Então tenho que brincar no pátio Ah, são tão meigas e pequenininhas Elas não são meigas Varinha, varinha Quer segurar a minha varinha? Ela brilha Olha só Não, Fler Um gatinho Miau Ah, estou vendo que seus amigos trouxeram um gatinho Miau Ah, é a Fler, mamãe Ela deu a varinha dela para a Daisy Entendi Desapareça, gatinho Volte, Fler E que pobre amiguinho foi transformado neste inseto Não, mamãe Esse aí é o Gaston, a Joaninha Ele é assim mesmo Ah, claro Perdão Olá, Gaston Agora, crianças As gêmeas são pequenas Por favor, brinquem com delicadeza Pode deixar a rainha disto E as gêmeas devem ficar no pátio Sim, mamãe Divirtam-se Puxa vida Suas irmãzinhas são qualquer coisa Eu sei São uma ameaça Por isso, segure bem a sua varinha, Fler Mas elas são tão meigas e pequenininhas Eu tenho certeza de que elas não quiseram me transformar num gatinho Miau, miau Então, do que nós vamos brincar? Que tal o esconde-esconde? Esconde-esconde! Olá Alguém pode me dar o meu ovo? Agora! Oh, meu Deus! Babá Plum Eu disse que não queria galinhas mágicas Essa galinha não é minha Babá Você pode falar cocoricó? Sim, sua majestade Então, o que ela disse? A senhora galinha disse Olhem! Ali é a nossa galinha! Cuidado, Babá Plum Esse é um animal muito perigoso Não seja tolo É só uma galinha A galinha pôs um ovo! Viva! Viva! Olhem! Serviço muito melhor do que o caminhão duende Hã? Quê? Babá Plum Poderia pedir à senhora galinha para pôr um ovo para o café de amanhã? Certamente, sua majestade Os bolinhos já estão prontos? Eles ainda nem começaram a assar Ah, talvez a Holly deva usar um pouco de mágica Eu acho melhor que vocês brinquem lá fora E eu chamo quando os bolinhos estiverem prontos Ah, temos que ir mesmo? Tem tantos jogos legais para vocês brincarem? Eu não estou com vontade de brincar hoje, mamãe! Que bobagem! Vá lá! Vocês adoram brincar! Divirtam-se! Espero que os bolinhos não demorem muito para assar Também espero Ah, sei lá Acho que podíamos brincar de alguma coisa Está bem Que tal pega-pega? Gosto de pega-pega Tá legal, Ben Mas você tem que brincar direito, Holly Nada de mágica Tá legal, Ben Então vamos lá Você não me pega Você não me pega Você está correndo muito rápido Não posso fazer nada Os duendes são bons em correr rápido E eu sou um duende Não é justo Fadas não correm tão rápido quanto os duendes Está bem Eu vou pular numa perna só Você não me pega Você ainda está rápido demais Está bem Eu vou ficar paradinho aqui Peguei Oi, Holly Essa foi a última entrega do meu pai Agora nós podemos brincar Você pode ter terminado Ben, mas eu ainda estou trabalhando Holly É hora do seu discurso Olá Vocês parecem ótimos Espero que se divirtam dançando hoje Excelente, realmente Excelente, realmente Viva, viva O que acontece agora? Agora vem a parte mais difícil Temos que ficar sentados sem dormir Em homenagem à sua majestade Apresentaremos uma dança Que feio Muito pior É muito bom Muito bom Muito bom Vem comigo, papai Vamos dançar O que? Mas eu... Bem, está bem Pode tocar alguma coisa um pouco mais moderna? Tá, tá bom Eu gosto do seu trabalho, papai É divertido Você está certa, Holly Trabalho de rei é diversão É aqui que decidimos como será a forma dos brinquedos Vocês não inventam conforme eles passam? Ah, não, não, não Os brinquedos são projetados até o último detalhe Nada é feito por acaso Nossa, parece ser um trabalho muito duro Nos orgulhamos muito de nossa dedicação Aqui é onde escolhemos as cores Essa é a boneca para o Papai Noel, não é? Sim Então, por exemplo Se eu quisesse, poderia mudar a cor do vestido dessa bonequinha De vermelho para azul Vestido azul Toda a fábrica ficaria sabendo que é para pintar o vestido da boneca de azul Mas o Papai Noel quer o vestido vermelho É claro que sim, Princesa Holly Isso foi apenas um exemplo Todos a bordo Próxima parada, a fábrica dos duendes Ah, não vamos ter que descer de novo, vamos Sim, Baba Plan A fábrica fica bem lá embaixo, nas raízes da árvore Muito lá embaixo? Muito lá embaixo Todos a bordo Nós não estamos descendo tanto assim Espere e verá, Holly Próxima parada, andar 99 Segure firme Andar 99 A fábrica dos duendes E a máquina da maçaroca Máquina de quê? Máquina da maçaroca Feliz dia da travessura Lesma sabe tudo O que uma lesma faz aqui? Sabe papai, o duende ancião sábio pregou peças na Baba Plan E ela ficou com raiva e jogou um feitiço nele O duende sábio estava apenas se divertindo Você não tem senso de humor, Baba Plan Desculpe, Majestade Baba Plan, por que você o transformou numa lesma? Ah, era para ser uma travessura engraçada E foi engraçada? Não, Majestade Ele não parece muito feliz Não estou surpresa Transforme-o de volta no duende ancião sábio, Baba Plan Tudo bem, Majestade Duende bobo, seja você de novo Vossa Majestade Muito obrigado pela sua ajuda Está tudo bem Permita-me dizer que está realmente deslumbrante hoje, Vossa Majestade Por acaso posso tirar uma fotografia sua? É claro Espera aí, Majestade Agora não, Baba Plan Estão tirando uma fotografia minha Diga queijinho 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 pedido de duende Eu não resisto a fazer travessuras É o dia da travessura E eu sou um duende Muito engraçado Feliz dia da travessura Feliz dia da travessura Não é possível O mar já subiu Ben Holly Saiam do castelo agora Não podemos sair O mar está muito alto Holly Você pode voar até a areia Está bem Não Está ventando demais para voar Holly Talvez seja a hora de você fazer uma mágica Sim Eu vou balançar a minha varinha e... Cadê a minha varinha? Sua varinha está aqui, Holly Eu posso jogar ela para você Mas e se ela cair no mar? Não se preocupe, Holly A senhora doente é muito boa em atirar coisas E eu sou ótimo em agarrar Está bem Não se preocupe, varinha O Ben vai pegar você Está pronto, Ben? Sim, mamãe Um, dois, três, joga! Viva! Obrigada, Ben E agora a hora da mágica Areia, sol e mar Em terra firme queremos chegar Viva! Muito bem! É tão bom ter você de volta, varinha Eu sabia que o Ben agarraria você Obrigado, Holly E eu sabia que você nos levaria para um lugar seguro Sim O resgate foi uma mistura perfeita de mágica de fada e habilidade de duende Viva a habilidade de duende E viva a mágica das fadas Babaclam Você andou fazendo mágica? Só um pouquinho de tosinho de nada assim Para dar uma ajuda Você é uma fada muito danada Desculpe, duende ancião sábio Não quero mais falar sobre isso E, Holly Eu quero ver o que a sua coruja faz Ela não está funcionando Talvez tenha sido usada muita mágica durante a confecção Eu posso consertar Eu sou muito bom em consertar coisas Pronto! Isso deve resolver Viva! Viva! Obrigada, Ben Eu tentei fazer da maneira dos duendes Sim, Holly Eu sei que sim Mas não é nada fácil fazer brinquedos sem usar mágica Isso é fácil para nós porque... Somos duendes! Holly, aqui está a sua varinha Obrigada E lembre-se Nada de mágica até você sair da sala de aula Sim, duende ancião sábio E isto serve para você também, Babá Plum Sim, duende ancião sábio Agora vamos misturar todos os ingredientes Amora Açúcar Limão Gota de orvalho Baba de lesma E finalmente Arroto de sapo E agora, as palavras mágicas Açúcar e tempero Glug, glug, glug Arroto de sapo Baba de lesma Ah, isso deve ter um gosto muito horrível Não, Ben Lembre-se É uma poção para esfregar nos pés Não é para beber Ninguém beberia isso Oh, nossa Que ruim Que gosto horrível Papai Você não devia ter bebido isso Era para passar nos pés O quê? O que acontecerá agora? Vamos ver o que o livro diz Blá, blá, blá Ah, minha nossa O que é? Minha nossa Isso não é uma receita de remédio para resfriado É cura para a careca Mas devo dizer, sua majestade Que o cabelo comprido lhe cai muito bem Babá Plão Eu acho que meu resfriado se foi Oh, Tim Peguei o resfriado do rei Oh, pobre Babá Plão Agora vou cuidar pessoalmente para que melhore Podemos ajudar também? É claro que pode Gaston O que houve? Ah, nossa Babá Plão O que ele disse? Ele disse que adorava a casa dele como era Bagunçada e fedorenta É mesmo? Nos desculpe, Gaston Não se preocupe Vamos deixar do jeitinho que você gosta Vamos sim Nós somos ótimos em fazer bagunça Isso é divertido Uma teia aqui Uma teia ali Brilhante Zip, 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 zada Cama do Gaston Bem desarrumada Meias sujas E pirulitos Ótimo Agora uma camada final de poeira E pronto Muito bem Então, pessoal A toca está fedorenta como antes Viva! Olha só E se você precisar que a gente bagunce a sua toca de novo, Gaston É só pedir pra gente É É pra isso que servem os amigos Vamos lá Vamos brincar Ei, espere por nós Vamos lá, Gaston Vamos lá, vamos Ninguém me pega Pegamos sim Você acha que a sua mãe vai notar a diferença? Hum, acho que vai Talvez precise um pouco mais de brilho Acho que não, Ben Nós fizemos de tudo pra consertar Mas não funcionou Nós vamos ter que pedir um feitiço pra Babá Plum Então tá Vamos falar com a Babá Plum A Babá está ali Vai, peça ela um feitiço Babá Plum Será que posso te fazer uma pergunta sobre feitiços, por favor? Uma pergunta? É claro Babá Plum Sabe o que que é? Uma amiguinha minha quebrou uma coisa e quer consertá-la Ela deve usar que feitiço? E eu conheço essa amiguinha? Ah, não Não conhece não Ela é uma gnoma Ela mora muito longe daqui e você não a conhece, Babá Plum É algo especial o que sua amiguinha gnoma quebrou? É, sim E sua amiguinha gnoma quebrou de propósito? Não, não foi de propósito Foi um acidente Eu não queria quebrar Ah, entendi Você quebrou Ah, Babá Plum Foi um acidente Eu não queria quebrar Não se preocupe, Holly Não pode ser tão ruim É ruim, sim, Babá Plum Não seja tola Não é desde que não seja o bule da rainha Ah O que você quebrou? O bule da rainha Ah A mamãe vai ficar muito triste Mas nós consertamos Então tenho certeza de que está tudo bem Mas acontece que não ficou exatamente como era antes Ah Por favor, pode consertar, Babá Plum? E agora o nosso primeiro evento Corrida Olha, é o Ben Em seus lugares Preparar Já Ben, vamos lá, Ben Ah, o Ben não pode me ouvir Vamos dar um jeito inútil Com licença Obrigada Tente isso, Princesa Holly Ben Ben O que? Vamos lá, Ben Corre, Ben Eu tenho os ouvidos muito sensíveis Desculpe, duende é seu sábio O duende Barnaby é o vencedor Viva Ah, não O Ben chegou em último Oh, céus Os duendes ficam muito zangados com este tipo de coisa Por que você fez aquilo? Eu estava tentando ajudá-lo a vencer E eu estava vencendo Foi a sua gritaria que me fez perder Me desculpe, Ben Não se preocupe Deve haver algum outro esporte que você possa vencer Todos os competidores, por favor Preparem-se para o próximo evento O salto e a altura Você é muito bom em saltar, Ben Vai ganhar muito fácil Eu espero que sim Também espero que sim Não há nada pior do que um duende chateado A primeira competidora é a duende Lizzy Ah, um casulo Sim, papai A lagarta Bad está dentro dele E quando ela sair Ela vai conseguir voar Porque ela vai ser Um pássaro Ah, na verdade As lagartas não costumam se transformar em pássaros Elas não se transformam em sapos? Ah, em sapos também não Mas ela vai se transformar em... Oh! Olá, Betty Ela parece igual Ela criou asas Puxa, agora ela é uma borboleta Borboleta, Betty Olha ali, estão voando juntinhos Ela parece muito feliz Vamos voar também Agora todos podem voar Eu não posso voar Ben, eu soube que os duendes São especialistas em usar joaninhas para voar Isso mesmo Duendes podem voar em joaninhas E eu sou um duende Gaston Muito obrigado, Gaston Vamos lá, vamos lá Que estranho Para onde foi a porta? Minha nossa Não importa Vou trazê-la de volta Ah, não Desculpe, sapinhos Holly Tiston Você fez isso? Sim, papai Você disse que os sapos precisavam de água Então eu criei um laguinho para eles Já chega Os sapos devem sair Vão embora Jô Oi, Holly Você está bem? Não O papai disse que tenho que mandar os sapos de volta para o lago Mas eles não querem ir O que precisamos é de um bom plano para transportá-los E duendes são ótimos em criar planos E eu sou um duende Então qual é o seu bom plano? Vamos brincar de sapo pula Você pula por cima de mim E eu pulo por cima de você Opa Opa E como é que isso vai ajudar? Opa Opa Olha, eles estão nos seguindo Opa 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 Perfeito Perfeito Ainda bem que eles não estão mais no castelo Mas papai, vou sentir falta deles Não se preocupe, princesa Holly Eles voltarão ao castelo um dia Por quê? Os sapos sempre voltam ao lugar onde nasceram para botar seus ovos Opa 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 Esse deve ser o maior peixe do lago É muito pequeno É o maior peixe que eu já vi Já vi maiores Bem, bem maiores Você jura? Eu juro Foi há muitos anos quando encontrei pela primeira vez o malvado Barry Malvado Barry? Quem é ele? É o maior, mais colossal e mais gigantesco peixe que o mundo já viu Não Era uma noite fria e chuvosa Eu estava navegando em meu barco preferido Hilda Quando vi pela primeira vez o malvado Barry Naquela hora eu decidi que tinha que pegá-lo Eu teria que ser o pescador que o levou para casa Para o jantar do maior peixe da história Tentei várias iscas diferentes antes de descobrir a que o Barry gostava Queijo Queijo? Queijo Coloquei um pouco de queijo no anzol E o Barry foi fisgado imediatamente Acontece que ele era mais forte que meu antigo barco Hilda O malvado Barry arrastou meu pobre barco Hilda Por todo o lago E quando acabou de fazer isso ele o devorou Devorou Hilda? Que coisa horrível Foi mesmo Então você construiu Bunch para substituir Hilda? Não Primeiro foi Doris Depois Peggy Teve Abigail Fifi E Trixie Bell Sem contar a Sabrina Vicky E Miss Bubo O Barry devorou todos Eu tentei pegar o Barry várias vezes Mas ele sempre foi mais forte Agora muitos beijos para o Ben E estrelinhas brilhantes Pronto Lindo É mesmo incrível o que pode ser feito sem usar mágica Sim, Baba Plum É mesmo Agora a base Senão vai se atrasar para a festa do Ben O Ben vai adorar esse cartão de aniversário Olá, Holly Feliz aniversário, Ben Vem, entre Fiz um cartão para você Obrigado, Holly O Ben ganhou muitos cartões lindos hoje Eu fiz meu cartão com mágica Puxa Eu fiz meu cartão no meu computador E eu comprei o meu numa loja Que legal Holly Holly Pode me dar seu cartão agora, por favor Ah, não Está muito bom Eu não usei mágica Nem o computador E nem comprei numa loja Ah, eu mesma que fiz Quer dizer que não quis usar mágica? Puxa, está fantástico Olá Feliz aniversário, Ben Que bom que voltou, querida Você teve um bom dia Por que está tão pequeno? A Daisy e a Poppy andaram aprontando Elas encolheram a gente Estou vendo E cadê a Baba Plum? Ah, ela foi transformada naquela boneca Aperte a barriga Bim, Bim, Plum Muita dimensão Troque minha fralda, por favor Ah, entendi Minha mãe tentou ajudar Mas acabou não dando muito certo também E cadê a sua mãe? Aqui em cima, majestade Lamento dizer que as gêmeas fizeram feitiços com os outros duendes também Que outros duendes? Onde eles estão? Estamos aqui, majestade Estamos aqui Puxa, e tudo isso é obra da Daisy e da Poppy? Sim Muito bem Vamos fazer tudo voltar ao normal Que toda a magia seja desfeita Muito boa noite, majestade Então, vai me dizer que fiquei fora apenas por um dia E o reino inteiro Não conseguiu dar conta de duas criancinhas? Ah, sim Tentamos de tudo, mamãe Mas essas gêmeas são realmente impossíveis Pensando bem, não foi tão ruim assim Foi até divertido, na verdade Sim Tenho certeza que se sair novamente, Rainha Tistal Nós conseguiremos dar conta Que bom Porque eu vou visitar a minha irmã de novo semana que vem Ele conseguiu! Eba! Muito bem, doente ancião sábio Eu disse que ia dar certo Espero que estejam bem Eles não estão parecendo muito contentes Doentes nunca estão contentes Eu acho que pode parar o feitiço agora, senhorita Plum O que foi que ele disse? Pare o vento! Ah, está bem Ventos fortes! Sumam daqui! Ah! Ah! Duende ancião sábio, você está bem? Claro que eu estou bem Eu sou um duende Eu vou pegar meu saco de farinha Babá Plum Eu aconselho a senhorita a não abrir esta porta Ora, mas que exagero Ben, veja É o seu pai Ah, oi pai Oi, Ben Ah, senhor duende Será que pode entregar um saco de farinha para a Babá Plum? Ela pode comprar um caminhão cheio Vou levar imediatamente Viva! Obrigada É muita gentileza sua Sexta mágica, por favor Gelatina, gelatina Muita, muita, muita Segure-se Funcionou! Viva! Foguete para controle Estamos voltando para o pequeno reino Usando a força da gelatina Viva! Eles estão voltando para casa Senhor duende, faça o favor Pouse o foguete dos duendes no lago dos sapos Certo Onde eles estão? Eles estão lá! Todos para trás, pessoal Lançaram o bote! Chegamos! Sejam bem-vindos, Ben e Holly Voamos até a lua e voltamos A missão foi um completo sucesso Graças às maravilhas da inteligência dos duendes Graças à minha gelatina mágica Quê? Sem minha gelatina mágica, ainda estaríamos na lua Ora, ora, babá Não vamos discutir esses pequenos detalhes Digamos apenas que a habilidade dos duendes nos levou à lua E a mágica das fadas nos trouxe de volta Viva! Tchau! Tchau! Tchau!